Música Vou mostrar para vocês o mergulho de um paralama de uma 1000, uma BMW 1000, a esportiva O legal desse paralama aqui galera é que ele tem uma flexibilidade boa Então não há necessidade de fazer dois mergulhos, e sim um só, deixando o carbono mais legal as tramas Então a dica que eu dou é, pegou não só esse paralama como de outras motos ele mais flexível E vocês mergulham ele, no qual forcem as laterais para abrir, aí vocês vão ter uma amplitude maior do paralama Entrar com um ângulo mais reto na água, e assim tem a imersão por igual em toda peça Diferente daqueles paralamas que não abrem, que eles ficam assim Aí no caso estica muito, para o lateral ser muito grande, então é necessário fazer mais de um mergulho Então nesse caso, voltando a falar, paralama bem flexível, vamos abrir ele e fazer o mergulho E vocês vão acompanhar que legal, então vai a dica aí paralama da 1000SR Bola! Vamos lá, película ativada Deixa eu só firmar aqui minha mão para segurar, porque não tem suporte E vou tentar, pera aí, deixa eu ver desse lado, um lado vai ter que dar melhor Pronto, bola lá! Então aqui ó, eu venho afundando com as laterais abertas Por ser para não escapar da mão isso aqui E venho afundando E aí conseguimos fazer um paralama em um único mergulho, como vocês vão ver agora Olha que bacana isso galera! Reparem nas linhas Então teve o mesmo segmento, como vocês podem ver Em ambos os lados, o mesmo sentido Diferente de como se fosse o paralama que não tivesse essa flexibilidade Teríamos que criar uma arte aqui, fazer o mergulho dessa lateral Uma outra e um terceiro no meio Porque ficaria estranho fazer só dois, uma metade e a outra Então, nesse caso o paralama aberto, como vocês podem ver no vídeo E aí o carbono tem o mesmo segmento, sem extorsão, do início ao fim Ficando esse trabalho bem bacana O cliente com certeza contente e você economiza tempo Tá aí o serviço feito, beleza galera? Valeu aí, inscreva-se no meu canal Deixa o joinha, deixa o comentário E vamos estar sempre ajudando aí, especiais, sempre fortalecendo Mostrando para vocês a mão de WTP Essa técnica maravilhosa, bem lucrativa Que você em casa pode estar fazendo Ou mandando as peças para nós que somos armas, tá bom? Um abraço e até a próxima! Da mesma moto aí da BMW Vamos fazer aqui também a parte traseira da moto Onde vai o assento, né? Do garupa Uma lateralzinha e também é uma peça bem regular E sim, também é possível fazer em um único mergulho Vou mostrar para vocês aí como mergulhar essa peça, tá? Então, as pessoas às vezes, os grupos de alunos vão Dizem, André, estou com uma dificuldade de mergulhar essa peça Ela tem dois lados, vai te esforcer? Não, desde que façam desse jeito que eu vou fazer Vamos entrar com a peça Nessa parte mais fina na água Porque ela tem uma amplitude também aqui de uns 75 graus para cada lado Então a película vai pegar Lembrando, como essa parte aqui é mais acentuada Ao perceber que a película fez toda essa borda Eu vou inclinar a peça para a direita Para esse outro lado Para assim pegar melhor a película E vocês vão estar vendo e vão entender melhor isso, tá bom, galera? Película na água Vou ativá-la E vamos para o mergulho Pronto, película ativada Mergulhando Mergulhar a peça, lembrando Vou mergulhar essa parte mais fina primeiro, ó Como vocês podem ver Ó, vem afundando ela devagar Ao perceber que essa parte mais fina Terminou Como o caso de agora Eu deito ela para esse lado aqui, ó Ó Eu venho deitando Muito simples, galera Vocês vão ver agora o resultado Tá aí, ó Como vocês podem ver A peça é toda no mesmo segmento Até a parte do assento, ó Então ela acompanha o mesmo risco do carbono Deixando uma harmonia legal na peça Tá bom, galera? Então vai a dica dessa lateralzinha Isso qualquer tipo de moto Essas laterais de moto geralmente são parecidas Esse CG As motos speed As customs, né Elas são assim Elas tem esse ângulo Mais aerodinâmico Não é mais arredondado É mais bicudo Então, começando com essa parte bicuda A parte menor Vocês viram que afundou Que pegou na estampa Aí vocês tombam Para o outro lado No caso seria essa parte Maior aqui da moto E dando esse trabalho aí Como vocês podem ver Beleza? Deixa eu virar aqui, ó E aí, galera Gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não percam Acesse o link aqui Se cadastra Que temos vagas abertas Para novas turmas Corram! Tchau!